Mas o Deus do pastor ferido volta-se para os pequeninos, assim como você está experimentando a maravilha dessa graça de Deus, porque no meio do nada, da total falta de referência, o Senhor, ele mesmo, sozinho, voltou-se para você, e que coisa mais linda, o pastor voltou-se para você, o pastor do pastor, o Deus do pastor ferido voltou para as ovelhas, para os pequeninos, que pereciam, machucados, frustrados, aleluia, louvado seja Deus, coisa linda, mas o Deus do pastor ferido volta-se para os pequeninos, olha o verso 7 no final, o que diz, mas eu vou verei a minha mão para os pequeninos, vai ficar esse vácuo, mas eu, eu mesmo, no meio do vazio, vou verei, voltarei a minha mão na direção dessas ovelhas feridas, dos pequeninos machucados pela machucadura do pastor. E ele mesmo foi quem veio fazendo isso de volta, a começar do meu coração, e atingindo o seu também, sarou o meu e sarado das feridas, a palavra dele começou a sarar o seu e o de muitos e muitos feridos pelas machucaduras, de outras tristezas, de outras decepções, de outras falências, do encontro com outras tristezas, você sabe, Deus sabe, e olha só, aqui no verso 8, no final dele também, tem essa diversativa maravilhosa, Essa é a diversativa do Deus, do pastor ferido, porque ele mesmo volta-se para os pequeninos e os guia e os preserva, preserva os sinceros de coração.